Cê vamos pra praia gurizada e já passa na peixaria e no açougue pra fazer esse Surf & Turf Florida Especial. E começa mergulhando o polvo na água bem quente. Reserva que ele volta daqui a pouco pra brasa. Cê liga nesse corte da terner. São aparas de fraldinha que já vem enrolada nesse padrão aí. Eu vou usar um espeto pra manter ela assim e colocar pra derreter. Tem camarão também. Capricha no tempero e manda a brasa nele. Nossa, que barbaridade! Dá levolta e levolta na carne e no camarão e manda a brasa no polvo também. O segredo do Surf & Turf é o molho que abraça toda essa bicharada diferente. Numa frigideira bem quente coloca duas colheres de sopa de manteiga e o suco de um limão caipira. Daí tu deixa reduzir e dá uma queimada de leve na manteiga e chega com uma caixinha de creme de leite. Mistura bem e pra temperar basta uma boa flor de sal. Tudo pronto aqui pra servir com uma camada de cebola e pimentões tostados. Se liga no ponto dessa carne e finaliza só com flor de sal. O polvo vem aqui em cima e já traz o molho espalhando um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Esse tempero caribenho é louco de bueno e vai só por cima do polvo. O camarão entra aqui no meio junto com um pouco de ralapenho pra levantar o astral desse surf & turf. Esse gurizada é um churras de praia de fundamento. Se ficou bom, nem te conto.